Desde muito cedo, Mozart se mostrou uma criança prodígio, cujo talento passava pela sua capacidade de compor, de executar instrumentos e, principalmente, por sua audição privilegiada. Toda essa genialidade fez com que o pai e também compositor Leopold Mozart se dedicasse à formação musical do filho. E você confere agora uma matéria sobre a produção musical de Mozart e sua relação com o pai. O Mozart viveu justamente no grande período do iluminismo, período que tudo estava se transformando na história da música, na história da humanidade em geral. E teve também a sorte de nascer, talvez, num ambiente mais propício para se desenvolver uma carreira, que foi o Império Austro-Húngaro da época. Nasceu em Salzburg e toda a vida musical mais importante estava em Viena. E, desde criança, Mozart manifestou essa facilidade não só como musicista, como pianista, que tocava violino também, o pai era violinista, então vivia num ambiente musical propício também a isso, mas como compositor também. Então, dentro desse ambiente de estímulo da família, porque todos eram músicos, e o fato de que existiu uma ebulição natural na cultura, na arte daquela época, isso tudo favoreceu muito para que Mozart pudesse se transformar naquilo que foi. Logicamente que tinha a parte natural, do dom, do talento natural, que é uma coisa única. Acho que Mozart era um dos poucos compositores em que, mesmo a gente que conhece vários outros gênios e estuda, é aquele que a gente mais fica admirado toda vez que vê, como é que podia escrever tão bem, tão perfeitamente, tão naturalmente. é algo assim que transcende a própria razão. Minha música. Eles começaram sem mim. Minha música. Minha música. Minha Thriss. Leopold Mozart, pai do Mozart, era um violinista importante, compositor também, e um homem também de cultura elevada, então ele sempre propiciou a família dele, não só o Mozart, mas os outros filhos, a irmã, principalmente, que também era muito talentosa, um ambiente propício para desenvolver a parte musical. Ele era exigente, mas ao mesmo tempo ele reconhecia que ele tinha uma coisa especial ali, como músico que era, ele viu logo no começo que o Mozart, o Wolfgang, era um caso especial, era realmente um caso único, e ele incentivou isso e também tirou vantagens, de uma certa maneira, do ponto de vista de levar o nome do Mozart para fora de Viena, para Paris, para Londres, para várias capitais da Europa na época, como pianista principalmente, como compositor que era também, improvisador e tudo isso daí. Então o Leopoldo foi um bom pai, eu acho que a relação dele com o filho foi algumas vezes problemática, existem algumas crises no ambiente, a mãe dele morreu muito cedo, do Mozart, então ele teve que praticamente passar a vida da maturidade com o pai e com o resto da família, mas certamente o pai também foi um grande incentivador. O Mozart filho, Wolfgang, ele já representa muito bem aquilo que a gente chama de classicismo puro, ele viveu numa época que as regras estavam estabelecidas, as formas estavam já totalmente também bem organizadas, ele só basicamente escreveu melhor que todo mundo, dentro daquelas formas. O Mozart nunca foi um grande revolucionário, como Beethoven seria, por exemplo, mas dentro daquelas formas que já eram estabelecidas, principalmente na ópera, por exemplo, ele inovou do ponto de vista de dar aquilo melhor que todos eles até então tinham oferecido. Leopoldo já pertence a uma geração mais velha, logicamente, sendo o pai, então ele está mais identificado com o fim do barroco, começo do rococó, do que com o classicismo em si, tanto é que as obras de Leopoldo Mozart, por exemplo, não existe nada assim muito longo, são obras mais curtas, são obras pontuais, às vezes até escritas para ocasiões especiais, não era uma coisa que realmente envolvia um processo composicional mais profundo. Então a música dele é um pouco diferente da de Mozart, no fato que ela está mais presa à geração passada, a música rococó, até um pouquinho a música barroca, do Carl Philippe Emanuel Bach, por exemplo, dos Filhos de Bach, tem mais identidade com elas do que com Mozart em si. Mozart, para a época, ele era uma pessoa um pouco fora de linha, vamos dizer assim, do ponto de vista também pessoal, mas não é o Mozart que a gente viu no Amadeus, no filme não, que também exagerou um pouquinho mais essa tendência mais jocosa e mais controversa. Ele desafiou o pai no sentido de que o Mozart, reconhecendo o talento que ele tinha, eu acho que era impossível ele não ter reconhecido ele mesmo que ele era alguma coisa especial, ele não queria seguir a mesma vida do pai, ou seja, aquela vida dentro de Salzburg, submisso aos desejos do arcebispo de Salzburg, compondo sobre encomenda, ele queria se expandir. E nessa busca de algo melhor, ele brigou com o pai, o pai queria que ele tivesse um emprego fixo, não se arriscasse, não fosse um empreendedor. E o espírito de Mozart foi um espírito empreendedor. Então quando ele partiu de Viena, abandonou, deu basicamente tchau para o arcebispo de Salzburg, houve um conflito muito grande e familiar nesse ponto. Quando o Mozart veio a casar com o Constantes Averbe, também o pai achou que era um problema na carreira do filho, esse casamento, não era o ideal para ele. Então esses conflitos de origem pessoal complicaram esse relacionamento. Mas do ponto de vista musical, sempre houve uma admiração mútua entre eles. E o que acho que segurava essa relação foi justamente a música e não a parte pessoal em si. Leopold se dedicou à carreira dos filhos e por isso possui obras pouco conhecidas. Já Mozart possui um vasto e difundido repertório, composto por sinfonias, concertos, oratórios, música de câmara, música instrumental, serenatas, música sacra e óperas. Mozart é um compositor que eu canto muito, eu já cantei várias óperas compostas por ele, porque a escrita dele serve muito bem ao meu instrumento. Ele requer uma leveza vocal, um certo refinamento musical, contrastes, é uma obra muito expressiva. E a importância dele é universal. Eles nos deixam um legado de não só música vocal, mas instrumental, enfim, é imenso e é realmente imortal. O anjo meu tesoro O quanto cresce Quel pianto Del meu martir Que prova mais Todo pejor del nio Um, dois, três Para mim ele é o exemplo da obra de arte viva, que atravessa séculos, atravessa países e vive através de nós, intérpretes. Então ele era austríaco e eu aqui brasileira, cantando esse repertório, isso nos mostra o quão forte é essa arte, que está viva ainda, que nos faz sobreviver, nós vivemos disso. E se você for pensar, é mais de 200 anos atrás. Os pianistas são privilegiados com o legado que Mozart deixou para o nosso instrumento. É um repertório que os pianistas podem realmente se aprofundar e ter um trabalho vastíssimo, não só para divulgar a obra, como também para se aprimorar, porque são verdadeiras obras-primas. E o eixo central da obra de Mozart é exatamente para desenvolver, eu acho, além da expressividade dessa técnica, dessa articulação muito clara, também um equilíbrio. Que Mozart, ele tem uma medida exata que você não pode sair dela. Que Mozart, ele tem uma medida exata que você não pode sair dela. Que Mozart, ele tem uma medida exata que você não pode sair dela. Não, não, não. Ele tem simplesmente... ...arritando a música já fechada, em sua cabeça. Page after page, como se fossem apenas a dictação. E a música... ...enfinida, como se fossem apenas a música, ...e a música... Nesta simplicidade Aliada a uma profundidade A uma perfeição A obra de Mozart é perfeita E essa é a provocação Que a gente tem É muito interessante observar Que o Mozart era um compositor Que não agredia A sua época Em termos da subserviência Às formas E a música dele soou bastante Enquadrada dentro do Do que o público da época Estava acostumado a ouvir Não é nenhum compositor Como mais tarde foi Beethoven Que rompeu completamente Com a tradição e assustava Os ouvintes, não, nesse sentido Mozart era muito mais tradicional Mas dentro dessa Dessa tradição e desse Apego às formas Mais Usadas Ele não deixou De imprimir Uma marca Muito pessoal E não deixou De ser muito expressivo O que na época De certa forma Foi Bastante Também Provocativo No sentido De que O público Estava muito acostumado Com a música Como diversão Os sentimentos Mais profundos A dramaticidade Nem sempre Nem sempre eram Tão bem-vindos As pessoas Queriam se divertir Com música Queriam o lado leve Da música E Mozart Sabe colocar Esse equilíbrio Essa dosagem Dos elementos De humor De dramaticidade De lirismo E também Esse lado divertido Na música dele De uma forma Realmente genial Nunca deixando De ser fiel Às propostas dele Como compositor Criando música De altíssima qualidade Mas extremamente Palatáveis Para o gosto Da época Também De altíssima qualidade De altíssima qualidade De altíssima qualidade De altíssima qualidade De altíssima qualidade